Atenção, torcedores do Cruzeiro! Temos novidades que vão sacudir o mundo do futebol e deixar todos à beira de seus assentos. Antes de mais nada, se você quer estar por dentro de todas as novidades explosivas sobre o Cruzeiro, inscreva-se agora no canal Cruzeiro News e ative as notificações para não perder nada. Segundo informações do portal Eu Craque Deportivo, da Argentina, uma negociação bombástica pode estar a caminho. O alvo é ninguém menos que Ezequiel Barco, o destaque do River Plate que já deixou sua marca na história ao conquistar a Copa Sul-Americana sobre o Flamengo. Desde seu retorno ao futebol argentino, Barco tem números impressionantes pelo River, 109 jogos, 14 gols e 17 assistências. Mas não pense que será fácil. Além do Cruzeiro, equipes da Europa e do México estão de olho no talentoso argentino. A disputa promete ser acirrada e o desfecho dessa história pode mudar tudo para o nosso querido Cruzeiro. Não se esqueça, inscreva-se no Cruzeiro News e ative as notificações para acompanhar essa história que promete ser uma das mais eletrizantes do futebol. Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos nessa jornada emocionante. E aí E aí